O homem que chega algemado em um camburão da polícia militar tem 57 anos de idade e uma vasta ficha criminal. Ele foi abordado por uma viatura da PM no setor Lagoa Azul, em Alvorada, na região sul do estado. O indivíduo demonstrou nervosismo e inquietação. Os policiais realizaram uma consulta via sistema e identificaram várias passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de drogas e ainda um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Conduzido à 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil, o homem foi colocado à disposição da justiça e deve responder preso pelo crime de tráfico de drogas. Legenda Adriana Zanotto